O video set é basicamente isso, e hoje é muito importante ter um vídeo pra divulgar o seu material, o que você acha disso? Pô, eu acho demais, né? É diferente você ver alguém tocando e você ouvir um set na internet, né? Galera, assim, muitas vezes não sabe exatamente o que o DJ tá fazendo, né? Essa iniciativa da galera conseguir ver o que o DJ tá fazendo, como ele faz virar as músicas, parece sensacional, parabéns pela ideia e espero que dê tudo certo. Lembrando que toda a estrutura conta também, né? Com certeza, quem não conhece aqui a AbaTV é de se invejar em qualquer estúdio que eu já vi, sensacional a estrutura daqui, recomendo a todos aí, quem puder, vai ser bem legal. É isso aí. E pra quem estiver interessado, videoset.com.br